Gravitando em torno de Deus Escolha um local silencioso e confortável. Procure manter os seus pés em contato com o chão e tente manter os seus olhos fechados, se for possível. Relaxe, apenas relaxe. E procure se aquietar. A CIDADE NO BRASIL As chances dos outros jamais poderão ser eliminados enquanto a sua entrega completa ao Altíssimo não for um ato praticado com constância e que seja sempre renovado por você. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Pois você jamais poderá subsistir sozinho. Nenhuma criatura poderá. Todos os seres criados estão submetidos a alguma situação de interdependência, seja física, emocional ou espiritual. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL No entanto, quando o peso dessas dependências já puder ser depositado em aspectos que só a Deus pertencem, aqueles aspectos de Deus que já são personificados por você e com os quais você consegue deter alguma proximidade, você então já estará capacitado para gravitar em torno de algo que esteja saudavelmente ancorado ao mais profundo da sua alma. Pois só ali Deus poderá ser encontrado. CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. É essa interdependência saudável que lhe dará uma visão mais clara, uma capacitação para julgar de maneira mais realista, na qual já haverá confiança sobre ser justificada ou não, e que acabará criando relacionamentos mais saudáveis com os seus pares, seus líderes e com os seus subalternos. Amém. Amém. No entanto, sem essa necessária gravitação em torno de Deus, você sempre se perceberá confuso, sempre viverá com medo, sempre desconfiará dos seus julgamentos, sempre se tornará demasiadamente desconfiado nos momentos errados ou se perceberá exageradamente crédulo ou ingênuo em situações ruins. Amém. 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 Pois você pode reivindicar, banir essas suas influências negativas. Você pode se tornar mais disponível para melhor vir a negociar com os seus próprios pensamentos falsos e com mais firmeza. Convide o Cristo para ser a sua grande ajuda nesta empreitada. Amém. 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 Agora, faça uso dos próximos cinco minutos para se visualizar já sendo capaz de encontrar novas formas de gravitar em torno de Deus em alguns dos seus atuais problemas na vida. Mas não se preocupe, você será avisado por um sinal sonoro quando o tempo terminar. Amém. 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 Amém.